Ó pessoal, estamos aqui em Lima, Peru, na Praça John Kennedy, olha o que eu encontrei aqui, quatro atleticanos e primeiramente seu nome, bom dia, boa tarde para quem está no Brasil, bom dia aqui no Peru ainda. Bom dia, eu sou o Eduardo, viemos do Acre, de Rio Branco, diretamente de Rio Branco para o Acre. Pois é galera, nada de Belo Horizonte e eu estou sabendo que essa turma aqui fez uma verdadeira saga para acompanhar o Galo contra a Aliança. Conta para a gente, fiquei sabendo que foram mais de 500 quilômetros de carro. Rodamos 2.100 quilômetros para chegar aqui em Lima, no Peru, mas com muito orgulho para representar o Galo. O Galo é tudo nas nossas vidas. Vai Galo! Tá certo, como é que você chama meu velho? Olá, sou o Pedro, viemos apoiar o Galo e vamos sair com a vitória. Galo! Ô Pedro, mais de 2.000 quilômetros para ver o Galo. Vocês já moram longe do Atlético, moram no Acre e agora fizeram essa saga para vir aqui em Lima. E qual que é a sensação, cara, de ver de perto um jogo tão importante para o Galo na Libertadores? É uma sensação única. É um jogo decisivo. Ver o Galo sempre é muito maravilhoso. E vamos com fé que vai dar Galo! Tá certo. Tá aqui, deixa eu ver esse boné seu aí. Made in Acre! Tá aí, ó. É o Galo sendo representado em todas as partes do Brasil e também do mundo. Como é que você chama meu velho? Felipe! Ô Felipe, fizeram a saga, estão aqui para acompanhar o Galo. Jogo importantíssimo. Como é que você está vendo esse momento? Principalmente com a vitória, né? Vindo de vitória no Clássico. O quão ela foi importante para esse jogo aqui no Peru? Confiança recobrada aí, né? A gente conhece a equipe que nós temos aí. Estão certos que vamos levar a vitória. E a classificação, né? Aproximar, né? E aguardar o jogo dos rivais do grupo aí. Com o final, vamos estar na final no Rio de Janeiro. Tá certo. Como é que você chama meu velho? Eu sou o Pablo. Tá aí o Pablo. Tá aí com a camisa do Galo também. Tá aqui em Lima. Ô Pablo, tem alguma história dessa viagem aí que você pode contar para quem está te acompanhando na Itatiaia agora? Tem alguma história diferente aí que aconteceu nessa vinda para cá, para Lima? Rapaz, tem mesmo. Eu já tinha até desistido de vir. Aí os meninos incentivaram. Não, vamos que a gente te ajuda a dar uma força. E de última hora, na sexta, eu comprei as passagens e organizei com meus pais. E tô aqui agora. E vamos torcer pelo galão, realizando um sonho de ver o galão na Libertadores. E vamos que vamos e é galo. Galo doido. Tá certo. O Pablo falou, gente, aqui que comprou passagem. Então vamos explicar direito. Vocês vieram uma parte de carro e outra parte de avião. Isso. Uma parte de carro. Nós fomos de Rio Branco até Porto Maldonado, que já fica no Peru, de carro. E de lá a gente deixou o carro no hotel e viemos de avião, de Porto Maldonado até Lima, para acompanhar o galo. Tá certo. E eu sei que tem até bandeira aí. Vamos esticar essa bandeira. Vamos mostrar. Tá aí, ó. Vamos ver a bandeira. Tá sendo armada aí, ó. Consulado Galo Acre. Que massa, hein, pessoal? Aí, ó. Isso aí vale o registro. Então, a torcida atleticana marca presença aqui em Lima para esse duelo tão importante do galo na quinta rodada do Grupo G. E se não gritar galo, tem graça, não, gente? Galo!